Os salvadores vieram do banco. O São Paulo contou com a estrela de dois reservas para vencer o Cruzeiro de virada no Mineirão e subir mais um degrau no G4. Jogo de festa para Rogério Senne. 371 jogos pelo brasileiro. Um recorde. Do outro lado, o Cruzeiro querendo acabar com o tabu de 5 anos sem vencer o São Paulo em campeonatos brasileiros. Jogo rápido até perto de 15 minutos, quando o Rogério Senne operou duas defesas incríveis. Nesta falta de Gilberto. Vamos ver quem vai para a cobrança. Vai o Gilberto. Bateu para a defesa do Rogério Senne. E nesta bomba de Jonathan. E também o Jean colocou no meio. Olha a sombra. Batida. Sensacional, Rogério Senne. O torcedor entendeu a situação do time, precisando da vitória e com tantos desfalques. E começou a empurrar. E o que se seguiu foi uma pressão de mais de 20 minutos. Embora o São Paulo fosse guerreiro, o Cruzeiro era mais perigoso. E não saía de cima do São Paulo. Rogério trabalhou muito no primeiro tempo, como neste lance no final do jogo. Veja aí. Cruzamento sensacional de novo, Rogério Senne. Em seguida, a defesa do São Paulo caiu. 1 a 0. Assistência de Gilberto. Que passe. Diego Renan. 1 a 0 para o Cruzeiro. E o Cruzeiro voltou infernal no segundo tempo. Olha a defesa do Rogério Senne. Vem o cruzamento. Pode sair o segundo. Rogério Senne. Tem sobra. Batida de fora para fora. Perde uma ótima oportunidade o Fabrício. Primeiro a defesa do Rogério Senne. Você está vendo aí. Vem o cruzamento. Rogério Senne. O Fabrício encheu o pé. E a bola saiu pela linha de fundo. Que perigo danado. E Diego Renan apareceu na frente de Rogério Senne. De novo. O Cruzeiro jogava forte. O torcedor pediu pênalti nesse lance em Diego Renan. E Marlos empatou o jogo aos 19. Água fria no torcedor. Primeiro gol de Marlos no São Paulo. É do São Paulo. Mas o Cruzeiro estava vivo. O equatoriano, o Erron, mandou essa bomba no peito de Rogério Senne. Veja só. Que jogada. No peito do Rogério Senne. Voltou. Encheu o pé o Guerron. E ela explodiu agora no Renato Silva. E sai pela linha lateral. É, mas não adiantou tanta pressão. Aos 35, Borges entrou. E aos 36, desempatou o jogo. Um passe de Richarlison. Que Dagoberto aproveitou. Apenas acompanha. Está valendo. Olha o Borges. Gol! É do São Paulo. A estrela. O oportunismo do Borges. Na bobeira do Eli Carlos. Vem o cruzamento. Você está vendo de novo no olho da Band. A bola para o meio da pequena área. O Borges livre. 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 E estufou a rede do Cruzeiro. Feliz por ter feito o gol. Eu espero agora ter mais oportunidade. Faz tempo que eu venho procurando voltar a fazer gols. Espero voltar àquela arrancada do ano passado ajudando a minha equipe. O Cruzeiro pressionou, pressionou, mas não aguentou. Perdeu o jogo e a invencibilidade de seis jogos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo aguentou a pressão, venceu o jogo de virada. E mostrou que está vivo. Muito vivo no Campeonato. Você pensa no aspecto físico, né? De o Soares suportar o jogo inteiro. Que o Guerron também é outro que pode ter um pouquinho de dificuldade. De recomposição, de volta, de participação. De se jogar sem a bola. De se posicionar. Que é normal. E a gente pensa nisso, mas quem executa são eles. Com todas as dificuldades, eu acho que o Cruzeiro, pelo que fez nos 20 minutos do segundo tempo, poderia ter tido um resultado melhor. Não é fácil jogar bem, impor o jogo durante 90 minutos. É muito difícil. Por exemplo, o jogo de hoje era impossível. O Cruzeiro teve uma parte do jogo que teve muito bem, muito melhor do que o São Paulo. Mas é isso. É o equilíbrio. Você comprova o equilíbrio do Campeonato. Acontece com o Palmeiras, acontece com o São Paulo, com todos. Mesmo brigando pelo título, tem que ter a eficiência maior na zona decisiva, seja defensiva ou ofensiva. Belo resultado para o São Paulo.